Vamos conversar agora ao vivo com a Natália Mendonça. Novas regras para a aposentadoria começam a valer dia 1º, já é. E quais seriam essas principais mudanças? A Natália está com o advogado previdenciarista para tirar as dúvidas para a gente. Natália, bom dia para você. Oi, Manuela. Bom dia para você, para quem está em casa. O advogado que está comigo é o Henrique Dantas. A gente já estava trocando uma ideia aqui, porque mesmo com 34 anos, é claro que eu já me preocupo com a minha aposentadoria. Todo mundo, né, Henrique? Vamos explicar para o pessoal de casa, então, que mudanças são essas. Essas mudanças começaram em 2019, vão ali devagarzinho acontecendo até 2023. O que é que muda? Eu sei que vai aumentar a idade, né? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, a reforma da Previdência em 2019, ela trouxe uma série de regras de transição. Para quem? Para quem já estava inscrito no INSS, mas que ainda não tinha o direito de se aposentar naquele momento. Nesse caso, as regras de transição, elas trouxeram alguns critérios escalonados, de que, a cada ano, iriam se aumentando os critérios de idade ou de tempo de contribuição, a depender do caso. Agora, em janeiro de 2022, duas dessas regras de transição sofrem alterações. São elas, a idade mínima para a mulher se aposentar. Hoje, a idade mínima para a mulher se aposentar com 15 anos de contribuição, ela é de 61 anos, e ela, então, vai ser acrescido mais seis meses nessa idade. Passa a ser, a partir do ano que vem, 61 anos e meio. É a idade mínima para a mulher se aposentar. Para o homem, nada muda. Continua sendo 65 anos de idade com os 15 anos de contribuição. Outra alteração que vai ter dentro dessas regras de transição é a regra por pontos, que é um benefício calculado sem o fator previdenciário sobre a média integral das contribuições. Os pontos são a soma da idade com a soma do tempo de contribuição. Nesse caso, hoje, vale a regra do 88 para a mulher, 98 para o homem. A cada ano, aumenta-se um ponto. Então, no ano que vem, 2022, passa-se a ser, então, 99 pontos para o homem e 89 pontos para a mulher. Tem algum grupo de trabalhadores que não se encaixa nessas novas regras? Então, alguns benefícios do INSS não sofrem nenhuma alteração com a virada do ano. Todos os benefícios não programados, ou seja, aqueles que dependem de um evento de acidente, doença, invalidez, prisão, morte ou gravidez, eles nada mudam, continuam sendo os mesmos critérios. O que altera são os benefícios programados, que são aqueles benefícios por idade ou por tempo de contribuição. Ô Henrique, como é que fica a questão dos funcionários públicos, que a gente sabe que a aposentadoria deles é diferenciada, né? É diferenciada, mas a reforma da Previdência, Natália, veio a tentar equalizar, trazer as mesmas regras o mais próximo possível para quem está no INSS, na iniciativa privada, para quem também está no serviço público. Ao longo do tempo, os entes públicos foram se adequando. Algumas prefeituras já se adequaram, outras ainda não, estados da mesma forma. Nesse caso, são várias as regras possíveis, tanto para o servidor público federal também. Então, é altamente recomendável que o servidor público procure uma orientação especializada, tanto para saber qual é a melhor regra para ele se aposentar, tanto se não há nenhum documento ou fato que possa melhorar a sua aposentadoria no serviço público. E até quem não é servidor público precisa dessa orientação, porque no site do INSS a pessoa entra, faz ali uma senha, um login e tudo mais, e tem todos os detalhes da vida dela ali. Mas, às vezes, ela olha a carteira dela e o empresa que ela trabalhou há anos atrás não deu baixa. Então, ela precisa da ajuda de um advogado, de alguém que vai orientá-la nesse sentido. Sim. É verdade que o INSS tem se esforçado para aprimorar o sistema de acesso às informações. Hoje tem uma simulação, uma calculadora dentro do site do INSS e outras ferramentas para melhorar esse atendimento. Mas é bem verdade que muitos casos passam despercebidos por esse filtro. Então, cada história é uma história. Cada carteira de trabalho, a profissão que foi desempenhada, se há ou não há uma periculosidade envolvida, uma anotação numa carteira, um tempo rural, um tempo de serviço público junto com o INSS, tudo isso deve ser analisado individualmente para que o cidadão consiga alcançar o melhor benefício que ele tem direito. Porque, como a gente falou no começo, o benefício previdenciário de aposentadoria é somente um. Ele é para a vida toda. Exatamente. Manoela tem uma perguntinha, já te passo. Pode dizer, Mano. É, eu não sei se ele estava com retorno, então repassa por gentileza. Chegou no nosso WhatsApp aqui um vigilante querendo saber se teve alguma alteração, por exemplo, em categorias. Para vigilante, teve alguma mudança? O pessoal está mandando mensagem no WhatsApp, tirando dúvidas ali, para que você possa responder essas dúvidas. Um rapaz que é vigilante perguntou se para a categoria dele teve alguma mudança e se alguma categoria houve mudança, não só a dele, que é de vigilante, trabalha com segurança. Ou alguma outra escapa disso aí, está fora disso aí? Excelente pergunta. Mano, os trabalhadores que trabalham expostos a algum risco à sua integridade física, seja no caso do vigilante, com manuseio de arma, na vigilância, ou até sem o manejo de arma, tá? E outros que trabalham, por exemplo, em ambientes hospitalares, em ambientes que tenham ruído, ou que tenham algum contato com o risco de que a sua saúde seja prejudicada, eles têm, sim, ainda regras especiais de aposentadoria. No caso do vigilante, especificamente do nosso telespectador, tem, sim, critérios ainda que o favorecem, desde que ele comprove que o trabalho foi desempenhado, de fato, na função de vigilante, na função ou com o manejo de arma ou não, de fogo, mas ele consegue, sim, ainda critérios melhores de aposentadoria, uma vez que ele já estava inscrito no INSS quando mudou a reforma da Previdência. Trabalhadores rurais também têm ali os seus detalhes que precisam estar atentos. Sim, trabalhador rural, de pequena, aquele que vive e sobrevive do campo, em regime de economia familiar, como nós dizemos, que é ele, a própria família ali, que produz e vive do que produz, esse é ainda dispensado da contribuição previdenciária. Existe uma série de critérios que têm que ser observados, quanto à localização da terra, o tamanho da terra, a produção, mas, nesse caso, ele ainda tem o direito à aposentadoria, no caso da idade, uma idade ainda diferenciada, sim, Natália, e também a questão de que ele, em caso de invalidez ou algum evento que aconteça antes dele completar a idade mínima, ele também tem a proteção previdenciária. Manu, todos os detalhes estão no site do INSS, o Henrique reforçou isso aqui, deve ter uma orientação que ele passa até para os clientes, entre ali, dê uma olhadinha, mas, é claro, bateu aquela dúvida, não sabe o que fazer, tem alguma coisa errada na carteira, os pontos ali não estão batendo, o tempo de contribuição, as pessoas devem procurar um advogado, alguém que entenda do assunto e possa ajudar, é um advogado previdenciário, esse é o nome correto, né? Previdenciarista, excelente. Previdenciarista, é isso aí, ó. Para poder ajudar e tirar todas as dúvidas, e, claro, para que a pessoa tenha direito à aposentadoria no valor total, tudo certinho, né? Sem dúvida que as pessoas vão entrar, vão tirar a dúvida, mas eu quero fazer mais uma pergunta aqui que a gente já tinha respondido lá no WhatsApp para a pessoa que a gente ia repassar. A pessoa mandou para a gente falando que tem 50 anos, uma pessoa ainda jovem, mas que tem 25 anos de contribuição. Ainda não pode? Aí, ó, já surgiu mais uma dúvida. Uma pessoa que tem 50 anos, você sabe dizer se é homem ou se é mulher, Manu? Tem homem, homem? É um homem, 50 anos, mas 25 de contribuição. Já pode aposentar? Então, Natália, como a gente estava falando, os critérios hoje, na regra de transição, exigem já uma idade mínima. Então, esse homem, com essa idade, esse tempo de contribuição, ainda não aposenta. Ele vai, provavelmente, ter que chegar até os 35 anos de contribuição, então, em mais 10 anos, ou verificar se desse tempo de contribuição, dos 25, tem algum tempo especial que vai aumentar o tempo de contribuição dele. Então, reforço aquela orientação. Procure uma orientação com o especialista, porque cada história é uma história. E tem um pouquinho de chão ainda pela frente aí, hein, Manu? Tem. Se para ele, imagina para a gente, hein, Natália? Tem muito chão ainda. Obrigada, querido. Obrigada, querido. Agradeço ao Henrique também pela participação. Claro, todas as usas você pode tirar também no site do INSS.